Não poderia, olha o Robert, o Zobo, partiu o Santos, pintou o primeiro gol, levou, atropelado, penalidade, passiva, para casa, Tomorumi! Partiu a cobrança, autoriza o Evelin, partiu, Domor, bateu no pé direito, na trave! Olha o Robert, abrindo o pé esquerdo, bateu, cruzado, Maurício, faz a defesa! Relançamento longo, botou na frente aqui para o Evelin, Galvão com fanga, botou na velocidade, escapou, levou, vai para o chão, penalidade, passiva! Autoriza o árbitro, Marcelinho pode sair da frente, o Corinthians, vem lento para a bola, Marcelinho bateu, não entra, Fábio Goste, manda para fora! Levou o Everton, ele prende, vai para cima do Russo, faz a pinta, levou, pelo toque, Marcelinho, de Calcanhar, sentou, e está acreditável, a bola vai para fora! Que arrancada do Everton, que toque do Marcelinho, Carioca de Calcanhar, deixou o Everton na cara do gol, só que chegou meio desequilibrado. Lá vem o Russo, é no um contra um, ele encara a marcação, partiu, levou, na linha de fundo, fez o lançamento, é bom! Gol! Renato! Pra! Explodir o torcedor sanguísta em todo o Brasil! Olha o André, vem o Corinthians, belo passe para o Marcelinho, o Carioca pintou o gol de empate na trave! Gol! Marcelinho, o Carioca empata o jogo do Morumbi! Explodir o torcedor corintiano em todo o Brasil! Deu sorte, o Marcelinho Carioca! É bom! Olha o lançamento, passou, olha para a área, Fábio Costa faz um milagre! André Luiz vem na marcação, ele tenta escapar, busca a linha de fundo, faz bem a pinta, pode partir o lançamento, olha o Corinthians, Marcelinho passou, Ricardinho pintou! Gol! RICARDINHO! RICARDINHO! Também arrisca e bate para o gol, olha o goleiro Doni pegando! Cleber, Ricardinho tocou para o Marcelinho, bateu por cobertura! Perigo para o goleiro Doni! César! André Luiz ali na frente dele, cortou, fez bem a jogada, bateu a bola, resbalou o travessão! O jogo está ótimo em Ribeirão Preto, olha a bola do César aí, ó! Tocou no ferro ali na verdade, aquele ferro de sustentação da rede, veja aí, ó! Escanteio, um para cada lado, Marcelinho com o Everton, voltou para o Marcelinho, meteu para a área, perigo, olha a confusão, Doni! Volta a bola para o Marcelinho, joga na área de novo, tira o goleiro Doni! Volta a bola para o Jadilson, vai para cima o Jadilson, grande lance para cima do goleiro, meteu direto para o gol! O Maurício assustou com a chegada da bola e tem falta ali! A cara pegou o T, hein? E vai sair o primeiro cartão, Lima! Vai tomar o primeiro cartão do jogo, Douglas! Meteu lá para dentro, buscando exatamente o Marcelinho, bateu! A bola desviou no goleiro! Escanteio para o Corinthians, que chance agora teve o Marcelinho, veja aí, ó! Travou bem o zagueiro Rogério, hein? O Corinthians tem 51% de posse de bola, Botafogo 49! E essa é do Maurício! Pegou na trave essa bola, hein? Chega o Corinthians, Everton, foi para dentro, Everton finalizou! Subiu muito a bola do Everton! 0 a 0, Cris levantou, chegou o Tassínio! Quase que ele faz um golaço! Quase que ele faz um golaço! Marcelinho de curva, Tone! Ela ia entrar direto, hein? 96 voltou a Elite e caiu no ano seguinte, no ano passado ele foi lá... Vai lá, Jota! Olha o Gil! Para dentro, para fora! Bola do Everton! Gil e Everton! E o toque do Everton à direita do goleiro! O Gustavinho vai meter essa bola para a área, com muita força o Robert vai atrás dela e o Rogério também! Olha o Robert, tomou do Rogério! Vem para dentro, ajeitou, Birinha, desvia a bola e vai para fora, escanteio! O Birinha bateu, ela desviou, veja o lance! Olha que perigo lá para o goleiro Maurício! Everton, vem para dentro o Everton, vem para dentro, escapava, tem falta! Ali pertinho da meia-lua, hein? Vamos ver, Ricardinho, Marcelinho, Marcelinho bateu! Gol do Corinthians! 13 do segundo tempo, Marcelinho! Ela bateu do travessão e caiu lá dentro! 1 para o Corinthians, 0 para o Botafogo! O que, né, Jota? Olha só a cobrança do Marcelinho, o Doni sempre dá um pulinho para a direita, aliás, todo goleiro dá, né? Ele guarda totalmente contra a esquerda, a barreira vai do lado direito do gol dele, E aí, quando o Marcelinho percebe que tem todo o canto contrário para bater, ele diz, não, vou bater no contrapé do goleiro, porque ele naturalmente vai dar aquele passinho para a direita. O Everton está na área e o Marcelinho chegando. É para o Everton, recebeu, se arrumou, rolou, Marcelinho! Marcelinho, 28 do segundo tempo, no contra-ataque, o Corinthians foi lá com o Gil, com o Everton e o Marcelinho de primeira botou lá dentro. O Ricardinho levantou, gol do Corinthians! João Carlos, o zagueiro corintiano, 30 do segundo tempo, o Ricardinho bateu o escanteio, ele subiu à vontade! Cabeceou para o chão, nenhuma chance para o Doni! Vai embora o Everton! Chegou o Everton e bateu, olha o Doni! Trabalha bem o goleiro do Botafogo, o Everton estava querendo fazer o dele. Vamos ver qual é a do Kleber, tocou para o Marcelinho, bateu para o gol! Bateu de pé esquerdo o Marcelinho para cima do goleiro. O Corinthians chega de novo aqui. Vamos ver o Everton. É da trave! Eu falei que ele está querendo fazer o dele. Tem o Rogério ali, rolou uma bola curta para o Rogério, mas conseguiu escapar, meteu para a área. Olha o toque de cabeça, pegou o Doni! Uma bola que parecia perdida lá na direita com o Rogério. Solta para o Leandro, Galo só marca, marca a distância, parte o lançamento para o Jadilson. 46, 47 agora, Jadilson está na área, bateu cruzado, Greg! Olhou para o relógio, Loweblin! Greger manda para frente! Aí o turno do Corinthians, ele faz o lançamento aqui, a bola passa pelo Bell, vem o corte de cabeça. Loweblin olhou para o relógio, o Edilson também. Everton, tenta escapar da pauta, aí o detalhe é para você do Loweblin. Vai pedir a bola, hein? Pediu a bola, termina o jogo para... Esplodir de vez, o torcedor do Corinthians aqui do Morumbi! O Corinthians é campeão para a lista de 2001! Do povo és o orgulho, os esforcistas do Brasil. Seu passado é uma bandeira, seu presente é uma lição, Segura a gente os primeiros, o nosso esporte e pressão. O Corinthians é campeão, sempre altaneiro. Desde o Brasil, o clube mais brasileiro. É bom o toque do Adriano, passou o Nery, recebeu, mandou direto! Tentou o chute, né? Tentou foi claro ali do Gustavo Nery, mesmo sem ele, ele mandou direto. Tentou surpreender o Diza, poderia até ter feito o lançamento, Mas ele bateu firme em direção ao gol ali, Riva. Olha o passe, a condição é legal! Partiu o Dio, no pé direito, o torcou, vai pro chão! Penalidade máxima, marcada do Morumbi! Abriu o espaço ali, a bola foi lançada pro Dio! Condição era legal do lance, não tinha impedimento não! Pode sair da frente o São Paulo na decisão do Rio São Paulo. Partiu, bateu! Adriano! Faz o primeiro gol aqui do Morumbi! O Dida foi pra bola, ele bateu firme, bola é a esteira do canto direito. Saiu depois do Dida. Olha o passe ali pelo meio, ganhou a condição legal, o Dio pintou quando o São Paulo levantou! Vai pra bola! Corta o Fábio no chão da bola, saiu, que grande momento! O jogado é inteligente, o São Paulo é muito bem envolvendo o sistema defensivo do Corinthians. São Paulo vem mordendo pra esse jogo aqui, olha o Lúcio, Dio partiu, lançamento pra ele, condição é legal, Dida, Dida, Dida! Corajoso, Dida, corajoso e levou a pioramento que o Dio dividiu com o Dio, vem bola levantada, Vampeta vai ficar na sombra lá do Ricardinho. Sobrança pelo pé direito, partiu um pouco mais aberta! E cabeçada ali do Fábio Luciano, passou a esquerda com um terrível perigo pro gol do Rogério Ceni. Olha o lance ali, ó! Essa se vai rima! Leandro, Rogério, fez o passe pro Ricardinho, protege ali, dois em cima dele, escapou, protegeu, mandou, pintou, 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 bateu embaixo! Gol! David! Pra fazer a festa do torcedor corinthiano aqui no Morumbi! Dois minutos no segundo tempo, o Corinthians empata o jogo! Grande jogada do Ricardinho, protegeu ali em cima de dois jogadores do São Paulo, viu bem o David, o Rogério passou, ele soltou, na medida pro David! Olha o Gil, pega a sobra mais uma vez, Kleber já passou, a bola é pra ele, vem lançamento, bola pra área, Ricardinho de novo, o homem é o perigo, que jogada maravilhosa, ele saiu só o São Paulo! O Rogério tá uma blanca no assistente aqui, que não levantou não! O Ricardinho aí jogou como se estivesse numa quadra jogando futebol de salão agora! Olha o lançamento, a bola, pãe! A porta do mundo aproveita aqui o sistema defensivo do Toríndia! Lúcio Flávio, Fabrício aperta, botou na frente, posição, é legal do Belete, botou na área, passou! E acendeu o Adriano, o Vida, botou pra ele! Vida no primeiro momento, salvou o Corinthians! Uma defesa espetacular, Adriano teve tudo pra marcar no segundo e colocou pra fora! Passamos de oito, quase nove minutos de jogo no segundo tempo! Vai bater o Rogério, mais uma! Anderson vem pra área, a bola passa! Passa, gol! Leandro é do Corinthians! Passou por todo mundo na cobrança do Rogério pela esquerda! Olha o Rogério, ele bate bem, pega bem! Bola pra ele, o Gil é um inferno nesse setor, hein? Lá vai o Gil de novo! Puxou pro pé direito, já escapou, mandou por baixo, devolveu o Rogério! É mental! O São Paulo, mas foi no reflexo! Que jogada, Ricardinho Gil! São quatro contra quatro, olha só! Rompenta, tá livre, tá solto lá do outro, lá do Gil! Só agora chegou o Emerson, botou, ganhou a brinda, tem golaço! Golaço! Gol! Golaço do Gil do Bonobim! É o terceiro gol do Corinthians! Ele ficou livre, viu o rampeta, levantou, deu um tapa, jogou pro Gil e falou, vai Gil! Criplô! Meia lua, pé saída do Rogério Cini, mandou por baixo! O Corinthians amplia, vira e faz três a um, Rivas! Faz a abertura aqui no Ciflício, Reinaldo se mexe e cai pela esquerda, levou o Ciflício, botou na frente, pro Souza chegou o São Paulo, a Gustavo Neri bateu cruzado, o Pinto! Gol! Belete! Diminui o São Paulo aqui no Morumbi, jogada foi ótima! Olha o Souza, toque com habilidade pro Gustavo Neri, se mandou Belete, fechou na segunda trave, Vida passou, não achou, Belete empurrou pra marcar a vida! Os jogadores que vão se apresentar, só mais a frente, aí vem bola na área, olha o São Paulo no ataque, a bola ajeitada de cabeça, Reinaldo tem a chance e bateu! Gol! É do São Paulo! Reinaldo número 11, aos dois minutos desse primeiro tempo, o São Paulo já tinha emitido uma na trave, no cruzamento a bola foi ajeitada, ele ajeitou também no peito, soltou a bomba não deu brudida, saiu pra festa com a galera, um para o São Paulo, zero pro Corinthians! Olha o lance que favorece o Corinthians, preocupado ali, o goleiro Rogério! Tem gol por aí! Cobrança pro time do Corinthians, 32 minutos, o Rogério e o Ricardinho, pegou a imagem do torcedor do São Paulo ali, angustiado, Ricardinho vai pra cobrança de pé esquerdo, o Rogério de pé direito, quem é que vai bater? Barreira do São Paulo, o Rogério sendo preocupado, bateu o Rogério, pé direito, bateu! O Rogério de pé direito, o Rogério de pé direito, o Rogério de pé direito, o Rogério número 8, uma cobrança precisa, colocou lá no ângulo, não deu chance pro Rogério de pé direito, o 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 segundo gol do Corinthians aos 33, a vibração do Barreira, dois para o Corinthians, um para o São Paulo, agora na soma dos resultados, o Corinthians... ele é junto pro Corinthians, um pro São Paulo, que na soma dos resultados ele tá 4x3. No futuro, mas tem esse tipo de defeito, toca muito no trigrão. Agora... E o Paulo César não quer mais jogo, ergueu o braço, termina o jogo. O Corinthians é campeão no torneio Rio-São Paulo. Carlos Alberto Barreira comemora o título. Corinthians campeão! 3x2 no primeiro jogo, 1x1 no segundo, o Corinthians faz a festa, o São Paulo se retira com dignidade e o Corinthians é o campeão do Rio-São Paulo de 2002. O Brasil é um bom momento pro time amarelo. Comissão ali de jogadores, pra comparação da pauta, o Gil Baiano, o Emerson, o Wellington Dias. Os cinco jogadores do Corinthians da Barreira. Pra diante da marca do pênalti, a Barreira protege o canto direito do Dida. Partiu o Gil Baiano, quem bateu foi o Wellington Dias! E aí O Alentão Dias, do Brasiliense! 42 minutos do primeiro tempo! O Brasiliense faz o primeiro gol! O Brasiliense faz 1 a 0! O Brasiliense fica neste momento com o resultado! Que dá o título da Copa do Brasil para a equipe de Itagacinha! O Alentão Dias, camisa 10! Bateu com perfeição, jogou no canto direito do Dida, longe do alcance do goleiro! Até podia dar a impressão de que ela foi para o gol, mas ela foi para a porta! Vai chegando o Corinthians! Boa oportunidade para o Leandro, faz o cruzamento! O gol! Gil! O do Corinthians! David! David faz de cabeça o gol do Corinthians! Tocou firme! Tocou de testa! O Gil passa o David cabeceia! E manda para o fundo do gol do Dolizete! 20 minutos chegando! David! David! Camisa 9! O Corinthians empata o jogo em Brasília! O Corinthians! David faz o décimo terceiro gol dele na Copa do Brasil! Super artilheiro da Copa do Brasil! A torcida do Corinthians comemora! O Corinthians empata o jogo! O Corinthians volta a estar campeão da Copa do Brasil! Passamos de 47 e meio! Vai apitar o Wilson de Sousa na nossa! Vai acabar a Copa do Brasil 2002! Apita o Wilson de Sousa na nossa! O Corinthians é campeão da Copa do Brasil 2002! O Corinthians! Bradelinho da imensa fiel torcida! Da enorme fiel torcida! É campeão de novo! Aqui com o Barrera, né? Barrera... Barrera é o mais do título pelo Corinthians! Bradelinho da Copa do Brasil 2002! 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 Tem tempo de comemorar dois títulos de uma semana só? Tem, lógico que tem. Se você me permite, César, eu queria mandar um abraço e parabéns para todos os nossos familiares, de todos os jogadores. Eu acho que sem eles, sem o apoio deles, a gente não ia chegar a lugar nenhum. Um título especial para minha esposa, para o meu filho, que estão sempre junto comigo. Eles estão em seio de tudo, por isso que a gente conquista. Aqui com o Parreira. Parreira, eu mostro de mais um título agora pelo Corinthians. Eleita maravilhoso. Muita garra. Um time que não tem personalidade. É, o Parreira estava falando, mas o pessoal levou ele para o vestiário. É impressionante como ele é emocionadamente curtido, né? A voz fica embargada, mas ele mantém aquela mesma expressão. A festa é do Corinthians. O César e o Eric continua no campo. Dida um título, dois títulos de uma semana, agora indo para a seleção. Chega na seleção, cheio de moral. Não, acho que o César da Sineira é confiante, né? Eu acho que ele vai gravar a mão para a indústria do título mundial. Acho que vai ser importante para a seleção brasileira trabalhar bastante aí. Todo mundo está feliz. Porque sabemos que se pegar uma equipe difícil, graças a Deus que eu fico na vida. É despedida, eu sou feliz do Corinthians. Vai não pensar em despedida, vai não pensar em festeão. Desarrumada com os dois jogadores que foram expulsos. Aí vem o Gil, tenta a jogada pelo meio. Edson, a chance bateu! GOOOOOOOL!!! É do Corinthians! O Liedson, o número 17, na primeira finalização do time do Corinthians. Gil Liedson, ele mostrou porque a primeira, o primeiro, o corpo meteu no gol. E outra vez a defesa do São Paulo mostrou toda a sua fragilidade. Um Corinthians, um zero São Paulo, o Falcão, o Casagrande, o São Paulo mandava no jogo, teve cheiro. Rasgou o Fabinho e deu duro em cima do Roger, que foi para o Atá, que não tinha voltado. O lateral esquerdo do Corinthians. Aí o Rogério. O lançamento para o Liedson, assim ele gosta. Levou vantagem, botou na frente ainda, ele tocou para o meio. Olha o Corinthians chegando, olha o gol! GOOOOOOOL!!! 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 Jorge Wagner, número 9, mas passou lotado o Jean na bola. O Liedson nem triplar, não triplou. A jogada era toda do Jean, o Jean passou lotado, não achou bola nenhuma. Olha só, ele passa e não acha a bola. Aí o Liedson ficou com a bola dovinada, tocou pra trás, Jorge Wagner tentou uma vez. E na segunda não tinha goleiro, não tinha ninguém. 2 para o Corinthians, 0 para o São Paulo. Ali na frente, aí o Fabiano, que se mexe muito no time, é o Júlio Batista. A Valenciano sai na marcação. Fez o toque praia, o São Paulo chegando, a bola batida. Gol! É do São Paulo! Luiz, Fabiano, é o nome dele, eu tinha acabado de dizer que não teve nenhuma chance, a tireira é a tireira, amigo. Ô, Fabiano! O que o Jean empurra o Gabriel pra cá quando se tiver a bola. Foi isso que ele falou. E aí vem o Fabiano. Fez o toque, tentativa, tabela, pé direito, chegou, bateu! Gol! Gol! É do São Paulo! É do São Paulo! É do São Paulo! É do São Paulo! Fabiano, número 27, um golaço no meu domínio! De pé direito ele, que é na cena do esquerdo. Faz a inversão de jogada com o Rogério. Ajeita no peito, vai pra cima dele. O Fabiano, o Rogério tenta, faz o domínio. Tocou pro meio. O Corinthians toca, os jogadores do Corinthians ficam pedindo pra torcida, gritar, gritar, o toque de bola no meio. Olha a chance do gol! Gol! É do Corinthians! O Jorge vai ter o número 9, vai vencer o gol do título do Corinthians. O Lietzão esporou de cabeça, ele vinha na linha de trás. Ninguém pra marcar, o goleiro sai, o Edson, rodou um tapa na bola, correu pro abraço. 3 a 2, Corinthians, repete o placar, faz 6 a 4. É o Corinthians botando a mão no título, Corinthians 3 a 2. Sai pro Grito! Jorge Wagner no segundo game do jogo. Olha, vai pegar a bola, vai terminar, pegou a bola, ergueu o passo, acabou! É campeão paulista de 2003, o Corinthians com todo o mérito. Corinthians escalado com 1, Pablo Costa, número 14, Coelho, 13, Marinho, 15, Wendels, 4, Gustavo Neri, 5, Marcelo Matos, 27, Bruno Otávio, 8, Rosinei, e 19, Carlos Alberto, 10, Tevez, 9, Nilmar. A festa da torcida já diz tudo e o banco tá sabendo. O banco do Corinthians tem os seguintes jogadores, Marcelo Edson, Wesley, Fabrício, Hugo, Jô e Bobô. Saída do Corinthians, começam as emoções do primeiro tempo, primeiros movimentos de Goiás e Corinthians. Saída da área, driblou, no bate-rebate, olha o Coelho, pra fora! Na cobrança, momento de perigo, Coelho bateu na direção do gol, Arley faz a defesa. Ótima defesa do Atmen, sabe como fazer isso. Carlitos Tevez bateu pro gol, Arley faz a defesa em dois tempos. No mano a mano do jeito que ele gosta, do jeito que ele sabe, Tevez bateu, driblou, ainda ele perdeu o ângulo, vem Tevez, tocou pra trás, pra Gustavo Neri. Vem o Corinthians, Gustavo com habilidade, é o Dias, bota a velocidade pela direita, cruzamento, Carlitos, olha o gol, Carlitos, Arley espetacular, Tevez insiste! Na rede, pelo lado de fora, dentro da grande área, driblou, bateu pro gol, Fabio Costa! Rodrigo Tabata, bola fechada, o desvio, respira Coelho, falta pro Corinthians, Coelho, faz o cruzamento pro gol. Bateu na direção do gol, faz o cruzamento de Trivela, olha o Paulo Baier, bateu o Paulo Baier! Gol! É do Goiás! Paulo Baier! Paulo Baier abre o placar! Bata, bola pro Souza, olha o Rony, cara a cara, bateu mal! Bruno Otávio, Tevez girou, dividiu, Carlitos Tevez! Gol! É do Corinthians! Tevez! O grande ídolo, Carlos Tevez, marca! Tevez empata o jogo! Gilson, belo lance, já Gilson colocado, Fabio Costa! Quando a jogada foi o Kleber, vem o Corinthians! Tevez colocado no travessão! Falta perigosa a favor do Corinthians! Coelho e Carlos Alberto, Coelho, bateu no capricho! Gol! É do Corinthians! Coelho! Coelho! São três contra dois, Carlitos, Carlitos, Tevez, Tevez, pro gol! A bola não entra! Quando vem o Goiás, com o Rodrigo Tabata, bateu pro gol! Fábio Costa! Escanteio pro Goiás, a cobrança aberta, cabeçado, olha o Souza, girou, bateu! Gol! É do Goiás! Souza empata o jogo de novo! Souza! Dois pro Goiás! Dois pro Corinthians! Souza impedido! Cleber, Dodô, cruzamento, condição legal! Gol! É do Goiás! Romerito! Romerito faz o terceiro! Dodô levantou! A defesa olhou! Romerito! Três pro Goiás! Vem o Corinthians! Sai o cruzamento, Tevez! O torcedor do Corinthians grita é campeão! O juiz pede a bola! Fim de jogo, fim de campeonato! Corinthians, campeão brasileiro de 2005! Tevez, campeão brasileiro! Eu soube aqui! Como é que eu me olhei? Como é que eu quero ser campeão no Brasil, Tevez? Gustavo Neri chegando aqui pra dar um abraço pro Tevez. Tevez chamando o Gustavo Neri agora pra abraçar os jogadores do Corinthians. Tevez é a contratação mais cara do futebol brasileiro. Quase 20 milhões de dólares. Vai tirar a camisa. Tchau! Tchau! Obrigado.